Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos! E para quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes e meu canal é direcionado a perfumes, dicas de beleza e dicas de comprinhas baratinhas. No vídeo de hoje, vou escolher um perfume que combine com algumas características de cada mulher. Foi uma sugestão de uma inscrita linda, a Geise. Ela viu no Instagram e passou essa ideia para mim e para outras youtubers fazerem em um vídeo, né? Espero que gostem da brincadeira. E comente aí quais seriam seus escolhidos. Eu vou adorar saber. Então, vamos lá. Vou começar com a tímida. Uma mulher tímida não gosta muito de chamar atenção. Acredito eu. Por isso, escolho o Diesel. Tá? Esse é o meu escolhido para a mulher tímida. É um perfume discreto, intimista, tranquilo. E acho que super combina para uma mulher tímida. Segundo, a discreta. Outra característica de pessoa que também não gosta de chamar atenção. Eu escolho o Florat em Blue. Para a discreta. Perfume suave, gostoso, aconchegante e que não exala muito. Super discreto. A terceira é a descolada. E eu escolhi para a descolada o Vodka Love. Eu acho uma fragrância moderna, gostosa e que dificilmente vai desagradar alguém. A cara de uma pessoa descolada. Quarta, a romântica. Para a romântica, eu escolhi o Look for Hair. Eu amo esse perfuminho. É um perfume delicado, docinho, gostoso. E acho que vai cair super bem para uma pessoa romântica. Porque eu acho ele um perfume romântico, né? Quinta. A Poderosa. Não poderia ser outro, né, gente? Eu escolho o Far Away Glamour. Esse lindinho aqui, ó. Muitas pessoas já conhecem ele, né? Ele é bem famosinho. É novo, é desse ano e já é bem famosinho. Acho esse perfume poderoso, gostoso, diferente. Perfume de uma mulher poderosa, que chega chegando. E sexto e último, a clássica. Para a clássica, eu escolho esse meu aqui. É um contratipo, né? Que é em aerosol. É o número 24 da I9. Ele é inspirado no Amor, Amor da Cacharel. É, eu escolho assim. O Amor, Amor, eu acho... Eu acho não. Ele é um perfume, né? É, que se você nunca teve, com certeza um dia você vai ter. É um perfume que está aí na perfumaria desde 2003. Firme e forte. E virou um clássico. Para mulheres clássicas. Uma delícia. Acho que super combina para mulheres clássicas. E os meus escolhidos foram esses. E quero convidar outras youtubers para entrar nessa brincadeira. Fiquem à vontade. Estão todas convidadas. E minhas inscritas também. Deixem nos comentários seus escolhidos. Eu vou adorar saber. E assim, eu gostaria de saber quem que fez, né? Essa brincadeira. Se alguém souber também, deixem aí nos comentários, por favor. E vamos para a mensagem do dia. E ame sempre, sem medo, sem ressalta. Deixe o amor ser o seu guia, o seu caminho, a sua estrada. Nunca se arrependa de um bem que realizou. O bem é cheio de luz e só pode te trazer o bem de volta. Confie na força do amor, que atrai a paz para a sua vida. E ame sem medo de errar. Se gostou, se inscreva no meu canal, deixe aquele joinha, compartilhe com os amigos. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E não esqueça de me seguir lá no Insta. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!